O bordado para nós, para mim pelo menos, ele faz parte já desde que eu sou pequena, porque minhas mães bordavam, minha avó bordava, minhas irmãs também. E assim, os vizinhos também, era uma coisa assim muito bonita a gente dar de presente para alguém algo bordado com nome. Naquele tempo não tinha as máquinas, então tudo era feito na mão, tudo feito manual. E eu acho que essa herança a gente vai trazendo também dos pais e ver o quanto que é importante. Porque o bordado em si, ele já traz uma paz dentro de nós. É algo que você consegue se concentrar, você consegue estar ali junto com esse trabalho que faz bem. E ao mesmo tempo é uma beleza, é uma arte, uma arte muito bonita. E que a gente pode, muitas vezes, como é lindo, presentear alguém com algo que é feito no bordado. E como que foi o primeiro contato da senhora? O primeiro contato foi em casa, com os meus pais, que a gente aprendeu com as vizinhas tias. Mas depois ele foi aperfeiçoado quando eu entrei junto com as irmãs Ursulinas, que a gente fazia o ponto cruz, o vagonite, vários pontos. O corococó, que eu me lembro os nomes, coricói, não sei o que, ponto baixo, ponto alto. Então, ali, a gente foi aprendendo muitos pontos e fazendo bonitos trabalhos. E aprendendo, a gente também fica com o desejo de ensinar aos outros o que a gente já sabe. E como que é essa experiência de passar o conhecimento para as crianças? É muito bom. Primeiro porque o bordado exige silêncio, concentração. E é uma coisa que está faltando muito para as nossas crianças. Eles precisam se concentrar. Então, aqui no Sejupa, sou eu e a irmã Patrícia. Ela, mais do que eu, vai ensinando o bordado. E ela, por exemplo, lá no Madagascar, que é o país onde ela veio, eles bordam assim, que é um encanto. Fazem tudo à mão e você não consegue nem ver o que é a frente e o atrás. Então, isso mostra também uma perfeição que a gente coloca diante do bordado. O desejo de fazer algo perfeito, bom e bonito. Eu acho que é esse que é o lado bonito do bordado. E ele já vem de muito tempo. Então, essa grande arte que é o bordado pode ser passada para as nossas crianças. Ali a gente ensina motricidade, porque eles precisam passar bem certinho os fios. Ensina a contagem, eles têm que contar. Então, a concentração, a motricidade fina e ampla. Então, ao mesmo tempo que aprendem a bordar, também a gente já educa eles em vários campos, né? Da motricidade e da concentração das crianças. Aprendi que a gente tem que ter paz, tem que ter silêncio para conseguir bordar, senão não consegue. E você já terminou algum pano? Já. Eu aprendi muitas coisas, né? Como casinha, né? E vagonite, que esse aqui eu já terminei, esses dois aqui. E na hora de bordar tem que ter muito silêncio, porque senão a gente não se concentra. Porque a gente fica pensando e as pessoas conversam. E a gente não sabe se a gente conversa ou se a gente borda, né? E eu sou professora? Ah, minha professora ensina muito bem, né? Porque se não fosse ela, eu não conseguia fazer isso aqui, né? E eu sou professora ensina muito bem.